E aí galera, beleza? Aqui nós vamos lá no Patife e hoje eu tenho um convidado muito especial. Eu chamei ele só porque ele vai perder pra mim. Olha que lindo. Só porque eu paguei, só porque eu falei, Patife, me chama pra jogar com você, mano. Pasta o Paypal aí. Velho, o André, ele é muito estrelinha. Só pra vocês terem noção, ele começou gravando o mapa e ele deu rage do mapa. Você acredita? Eu, né? Eu, né? É, não, você deu rage, você deu primeiro. Quer dizer, eu tinha desistido há uns 15 minutos já, mas você foi quem saiu do mapa. Não, o mapa muito... Não, eu não quis gravar essa porra ainda, qualquer dia desses, mas, mano, mapa muito filha da puta. Nossa, foi um mapa muito filha da puta. Puta que pariu, mano. Caralho. Mas é pior que era legal, mas era filha da puta. Ô, você tá ligado que a gente vai tomar no culpa caralho de BMX também, né? Não era pra cair aqui, ou era? Ou é, pior que era. Porque a gente não tem resistência, se tiver qualquer subidinha de BMX, a gente não vai conseguir fazer. É bom lembrar, pessoal, que a gente tá jogando no Xbox One e, tipo, fodeu. A gente não tem nem família aqui. Mano, o que foi isso? Eita, olha, descendo as paredzinhas. Olha, olha que beautiful. Ah, eu bati a cabeça. Olha que beautiful. Uh, mas eu me... Não, 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 chega, 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 chega. Você conseguiu, mentira. Ah, não, eu consegui descer, mas eu errei a rampinha. Ah, eu tô fazendo. O meu guidão tá torto, mano. Porra, minha correia saiu aqui, velho. Caralho. Eu vou... Mano, eu aprendi a andar de bicicleta muito velho, tá ligado? E, tipo, quando eu era pirralho, da única vez que eu fui aprender, minha correia saiu, mano. Aí eu nunca mais quis andar. Nossa, eu odeio isso. Sério? Quando você era criança, você não andava de bicicleta? É sério. Eu andava de patinete. Que moleque de prédio do caralho. Andava de patinete e de skate. Tomando um todinho. Tomando um todinho. Com manga. Com a rapaziada. Rapaziada, não. Com a criançada do bairro. Porra. Ah, vai tomar no meu cu. Ah, mas talvez eu te... Não, vai. Ah, pensei que ia conseguir, cara. Não, você não pode fazer isso, patinete. Dando que a gente combinou. Que eu ia participar do seu vídeo, mas com uma condição. Sim. Que eu ia te deixar ganhar. Sim. Ah, tá. Então você já virou, né, pessoal? Se eu perder, aí, ó. Agora foi, filha da puta. Ah, acho que foi, caralho. Acho que foi. Não foi. Não foi. Não vai, patinete. Mano, primeiro eu consegui descer de boa, agora eu tô morrendo toda hora. É, então eu tô conseguindo descer, mas agora eu acertei o salto direitinho, mas um abraço, filha. Sem chance. Agora vai. Ah, mano, por que que ele tá... Mano, meu personagem tá bêbado, véi. O Xbox One me deu um personagem que usa... Que usa cristal. Acho que agora foi, hein. Peraí. Não vai, não vai, não foi, não foi, não foi, não foi, não foi, não, 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 não. Puta, me chupa, André. Me chupa em verde e amarelo. Não, para de mentir, não foi, não. Todo mundo sabe, todo mundo tá vendo. Tá todo mundo vendo aqui, rapaz. Ó, e aí, pessoal. Ih, se não foi aqui também, mano. Não, é bom citar, que eu perguntei no Twitter, em geral, aí da Patifaria, a galera correria, falou que você ia ganhar. Não, mas eu vou. Ah, tá. É que você não sabe ainda. A galera já sabia, mas você ainda tá... Ainda tá no momento de negação, cara. Ah, eu vou só falar a verdade, assim. Eu apelei, porque BMX é minha especialidade nessa porra, então me chupa. Porra, não, aí... Apelou. Aí, agora... Agora o pessoal vai ficar mais feliz ainda, porque eu vou vencer na sua especialidade. Vai cry? Vai cry? Não, eu vou vencer na parada que é a sua especialidade. Não, eu vou só abrir aqui o cronômetro pra ver a distância que a gente tá. Ó, já estamos a 12 segundos de distância. Ou não. Caralho. Eu só preciso conseguir passar de uma parte aqui. Qual parte você tá? Na rampa? É, eu tô lá, tô sentando nesse aparelho ainda. Ah, rapaz. Então já era. Só essa parte que eu preciso. Depois dessa parte aqui é um abraço, mano. Já era. Depois dessa parte aqui eu vou te alcançar. Depois que eu conseguir descer por essa porra. Ô, você é mó mentirosinho, hein, rapaz. Você é o maior... O que foi, meu querido? Você é um larápio, rapaz. O que foi, meu... Eu tava só te dando esperança, mano. A gente deve dar hope pras pessoas. Olha, eu vou te falar. Eu vou deixar o canal do André aí na descrição, Mas eu não recomendo entrar, não. Porque ele nem joga bem essa porra aqui. Não, mano. Eu sou... Eu sou porra. O apelido do André é Vasco. Porque eles sempre seguem o colocado. Os vasco ainda estão me xingando agora aí nos comentários. Eu te seguia, Pati. Mas agora eu sei o novo Vasco. E o pior é que a galera começou a falar essa porra. E eu não entendi o porquê de Vasco, mano. Porque eu não entendo pôneum de futebol, tá ligado? Aham, que beleza. Pô, na real eu entendo, mas eu não sou por dentro dos menis. Aham. Tipo o Vasco de Manny. Não, dos menis de que Vasco eu sempre segundo, né? É. Aí a galera começou a me chamar de vice pra eu poder entender. Garoto. Pois é. E aí se... Pô, mano. Eu não consigo subir essa ladeira aqui, véi. Então, é. Meu personagem tá, tipo, morto já, tá ligado? E eu fiz ele com a aparência de idosinho. Então tá fazendo, tipo, muito decidido. E eu vou morrer. Eu vou morrer de cansaço, véi. Que absurdo. É, então. O meu já tá piscando em vermelho ali. Eu não consigo mais pedalar. Nossa. E pior que, tipo, não adianta respawnar, tá ligado? Nossa, eu não consigo mais. Agora foi. Agora eu tô empinando até aqui, ó. Tô no flow. Tô empinando, é? É só ver a resistência. Ali embaixo do tempo ali tem a resistência. Tem. Quando acabou já era. E recuperar. É, eu tô no vermelhinho, tipo... É, você tá ligado o glitch da bike, né? Ou não? Pulando pra frente. Então, beleza. Então eu não tô ultrapassando sozinho. E é o pior que eu tinha esquecido. Eu comecei a usar essa console agora. Aê, gênio. Gênio. Olha que bom. Pelo menos a primeira vitória é minha. Aí vai parecer que eu jogo bem. Mais ou menos. Mais ou menos. E detalhe que a gente, pra um dos dois ganhar, a gente deixou só os dois na corrida, né? Pra não ter perigo, né? É, pra não ter perigo dos dois tomarem NC, tá ligado? É que você não toma NC, assistiu em segundo. É seis ou meia dúvida. Tem uma mina que me chama do rei do NC. Ela mandou pra mim. Velho, você é o rei do... Eu nunca tomei o NC no meu canal, mano. Ah, você nunca postou, né? É, então. Não, não. Na verdade, não. Nunca tomei o NC na vida. Ah, eu não tenho dúvida disso. E prova o contrário. Mano, se eu não postar os vídeos que eu tomar NC, eu não gravo vídeo nenhum. Certo? Tô tomando tanto NC assim? Mano. O meu eu tenho que cuidar agora pra não postar o que chega em segundo, velho. Eu tô tentando postar só os que eu chego em primeiro. Ah, porra, se eu for postar os que eu chego em primeiro, vai ser um vídeo por mês. Ah, mano. Sério, agora eu não sei o que tem que fazer. Fudeu. Aparentemente tem um glitch aqui e eu não sei usar o glitch. Peraí que a legenda está chegando. Ah, olha que injusto, velho. Fudeu, velho. Para confortar os seus corações. O que que tem aí? É tipo uma rampa pro teto, tá ligado? Ah, é que nessa parte... Puta, esse jogo aqui é da geração passada. É que nessa parte aqui tinha um glitch bem nessa porra. Você atravessava o bagulho. Ah, é mentira. Sério? Aham. Aí você ficava caindo num limbo e spawnava lá na casa do caralho. Ah, vai tomar no cu. Sério mesmo? O mapa é novo. Os caras fizeram uma... Ah, é mentira isso. Não, provavelmente não é novo não. Provavelmente é da... Ou o cara é novo, mas o cara fez um 360. Ah, que desgraçado, velho. É que na geração passada tem esse que a gente tinha que fazer as coisas que faz isso. Ah, que raiva. Então não vai dar pra acabar a corrida? Não. Ah, então não temos um vitorioso. Não, temos um vitorioso, né? Não, tem eu, né, mano? Quem tá mais perto do checkpoint? Não, vitória moral, fera. Não, mano. Você chegou porque não dá pra passar. Não, aí você... Eu tava deixando você... Não, não. A questão é que eu tava deixando você ficar na frente só pra você ficar feliz. Tava te dando esperanças pra depois te ultrapassar. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Então é, eu tava usando essa tática. É um duelo de bikes. Vem aqui. Quem derrubar o outro da bike ganha. Fechou? Não tá. Pera aí. Que coisa tosca. Pera aí. Pera aí. Pera aí que eu vou te dar... Eu vou te dar um... Uma voadora de bike. Ai, sai, maldito. Mano. Ai! Nossa, isso foi quase. Só roda pra... Ai, ai. Eu não vou nem pular, mano. Eu vou dar a cabeçada no topiscale que eu vou te matar ainda. Pera aí que eu não tenho resistência pra pular. Espera aí. Deixa eu respirar. Calma. Parou. Parou no olho, não. Ai... Ah, caralho. Mano, eu achei que nem tem como, velho. Eu também tô achando que não. No modo corrida, pelo menos, não deve ter. Vamos tirar um racha, então. Vamos tirar um racha. Pera aí, vamos fazer uma disputa, então. Quem derrubar alguém... Ó, aquele cara na rua primeiro, fechou? Vamos lá. Não, pera aí, pera aí. Então, pera aí. Não, não. Então, pera, não. Agora tá valendo. Agora tá valendo. Maldito. O cara bugou também. Ele não cai. Ele não cai. Ih, o cara é mais resistente que ele. Ai, ai, ai. Filho da puta. Ah, não, não, não. Ele não tem como. Não tem como. Ah, ele fugiu. Ih, rapaz. Não, aqui não caiu não. Ah. Ih. Mentira isso aí, hein. Mitei. Olha lá, mais uma vez ainda, só pra... Sai, sai. Ah, o ruivo maldito, ele desviou de mim, velho. Só desvia de mim. Aí, aí, aí. Novamente, aí. Só pra provar que eu sou a legenda do Kais Kais. Porra, o mapa me roubou. Ô, deixa eu falar. Tirou aquele glitch da bicicleta na parede também? Tirou, né? Tirou. Ah, que merda, hein, velho. Por que os caras fazem isso, velho? É, mano. Deixa a gente descobrir os easter eggs, velho. É, eu não quero vídeo, tipo... Eu não quero jogar um jogo sério. Eu quero jogar um jogo que me permite subir um pouco. Pior que isso, que dá graça no GTA, né, mano? Os glitches, as paradas, que acham o jogo mais... Era legal. Eu dava pra subir no prédio com o glitch, agora não dá mais. Ah, bom, André, obrigado pela participação do vídeo. Ele vai ter muito mais. Valeu, mano. Porque a gente tá aqui de boa, trocando ideia, a gente vai gravar muito mais. Sempre que você quiser perder, é só me chamar, hein? Não, com certeza. Eu ainda acho que eu fui o campeão moral da corrida e você venceu o duelo de derrubar o ruivo. Não, você tem que ser, você tem que ser, né? Ai, ai, o quê? Uma pessoa de palavra, quem derrubar o tiozinho lá ia vencer. Não, tudo bem, você venceu a disputa do tiozinho, mas eu teria ganhado a corrida. Olha, olha, caralho. Caralho, tem um helicóptero ali? Tem um helicóptero? Ah, tá. É quando os caras ficam de espectador aqui na nova geração, eles ficam num helicóptero agora. Porra, que da hora, sério? Aham. Mas não tem spec? Ou tem? Tem, tem, tem. Entram uns dois caras já de espectador. Ah, que irado, velho. Bom, enfim, pessoal. Assim que a gente vai terminar esse vídeo com o André e vai ter muita disputa com ele porque vocês... Ó, derrubei um patife, gente. Ah, tá. Ah, tá. Nossa, não, mano, sério. Você tá pedindo muito pra te... Deixa eu tentar derrubar um civil pra ver se eu consigo. Ah, eu consigo, realmente. Não tá bugado. Ah, não tem mais desculpa. Vamos ver de encontro agora de longe, vai? Fica parado aí. Vamos ver se a gente não consegue se matar nessa porra. Tá, vamos usar a linha amarela de base, tá? A linha da rua. Aqui. Vai lá. Quando chegar no 60, você começa a correr. Vai. Vai. Quando chegar aonde? Era pra ser 60 mesmo. Ah! Derrubei, derrubei. Derrubei. Ah, não, não. Agora eu venci duas vezes. Ah, agora sim. Agora eu vou ter que sumir. Agora eu venci duas vezes. Mais uma. Nossa, a gente se atravessou agora. Tudo bem, você teve outra vantagem. Você veio de cima da rua e eu vim de baixo. Mas tudo bem, eu vou perdoar. Não, para de chorar aí que todo mundo tá de prova. Galera, muito obrigado por ter deixado a ver aqui. O canal do André tá aí na descrição. Acessem, aí vocês devem conhecer, né? 80% da galera já veio. Oh, grava com o André. Então, enfim, gravei. Agora eu posso parar de fingir que eu gosto dele. É isso aí. Valeu, meu amor. Tamo junto. Um beijo, galera. Valeu, mano. Fui. Chama aí que é nóis. Ah!